E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Elden Ring Hoje iniciando a nossa playlist com todas as lágrimas sagradas de Elden Ring, ok? Eu vou começar mostrando as lágrimas sagradas que vocês podem pegar na região de Lingrave E aí depois eu vou mostrando nos próximos vídeos demais regiões, eu acho que assim fica mais organizado, beleza? Então é só ficar ligado na nossa playlist de guias de Elden Ring que esse vídeo vai estar lá Tem a nossa outra playlist do Detonado que está saindo em paralelo também As duas vão estar aí na descrição Espero que vocês gostem do vídeo Lembrando aí, se você puder dar uma moral, segue lá no Instagram Alexandre Leps Eu faço lives também na Twitch, é só procurar por LepsTV, beleza? Dados os recados então, bora pro vídeo Pra quem não sabe pessoal, a lágrima sagrada, ela serve pra aumentar a quantidade de Restore Que você tem quando usa um frasco, seja de mana ou seja um frasco pra recuperar o seu HP, a sua vitalidade, ok? Então é muito interessante você pegar essas lágrimas sagradas Dessa forma você consegue economizar, né? Na quantidade aí que você usa de frasco Usar um frasco ele volta quase a sua vida toda Então é muito bom e te ajuda logo no início do game, beleza? Então meus amigos, vamos lá Eu vou mostrar aqui o primeiro local O primeiro local que você vai pegar aí É aqui na terceira igreja de Marika Tá aqui, local certinho Logo no início do jogo, como referência, ó Você saiu aqui do cemitério A deriva, tá? Então você vem aqui pra direita Segue essa estrada E aqui ela bifurca na ponte Você vai seguindo a estrada até o fim E você vai encontrar a terceira igreja de Marika Certo? E aí dentro da igreja É só vir até o pé da estátua E você vai pegar aqui a lágrima Fechou Essa é a primeira Agora vamos pra próxima A próxima lágrima sagrada Ela vai ficar aqui Na igreja de batismo de Calu Você pode, por exemplo, usar aqui O ponto de graça do forte do castelo Morne E vir pra sua esquerda Ou você pode pegar aqui do sul da torre de vigia E vir até aqui, tá? Então eu vim aqui pelo Pelo forte do castelo Morne E aí chegando aqui, ó Você vai se deparar com essa primeira casinha Aí continua subindo Passa à direita Vai subindo Vai contornando, tá? Vai contornando Aí você vai chegar nesse vilarejo aqui Tem um monte de ratos E aí você vai se deparar com essa igreja Chegando aqui na igreja Vai ter esses ratos chatos também Você vai ter que enfrentar E aí a lágrima vai estar igual na outra Na parte de baixo ali da estátua É só pegar E é isso GG Essa então é a segunda lágrima sagrada Beleza? Então fica aqui na igreja de batismo de Calu A terceira lágrima sagrada de Lynn Grave Ela fica aqui na igreja da peregrinação Inclusive já tem um ponto de graça aqui Beleza? Como ponto de referência Então a gente começou o jogo lá na tumba Aqui no cemitério deriva Certo? Vem vindo aqui pra baixo Vai ter essa ponte que você vai atravessar Que é a ponte do sacrifício Você atravessou ela Seguiu essa estrada Que tem uma bifurcação Você pode ir pra sua esquerda Vai seguindo Até o fim da estrada Vai ter essa árvore Chegando nessa estrada Vem pro norte E aí você vai encontrar a igreja da peregrinação Ok? Chegando aqui Mesmo esquema Ali logo abaixo Da estátua Você vai pegar a lágrima sagrada Ok? Então essa é a terceira Vamos pra próxima A quarta lágrima Ela vai ficar aqui na quarta igreja de Marika Certo? A localização É logo abaixo aqui da igreja da peregrinação Você pode vir descendo, tá? Vem descendo até aqui Aqui vai ter esse cárcere perpétuo dos lamentos Bem próximo a ele Você vai ver esses bichinhos aqui E aí É só continuar subindo Você vai se deparar com mais uma igreja Aqui tem uns guardinhas Nada muito ameaçador Só dá um erro mesmo E aí entrando É só você pegar aqui Ela vai estar aqui dentro da igreja Assim como as demais É só ele no pé da estátua Beleza? E aqui já tem um local de graça Que você pode ativar também Agora vamos para a próxima E a última lágrima sagrada de Liengrave Ela vai ficar aqui Na igreja de Irit, meus amigos Basicamente Como é que você pode vir aqui No início do jogo Sem ter passado pelo castelo Tempesvel Basicamente tem uma rota Tá? Se você se seguiu aqui, por exemplo Castelo Cemitério Deriva Seguimos aqui Aqui tem o portão Da tempestade Você seguiu em frente Tá vendo que essa rota aqui Ela traz para o castelo Tempesvel Mas se você segue direto Por baixo da ponte Você tem uma rota Que vem pela lateral E ela vai contornando o castelo Então você consegue passar aqui Ao lado do castelo Que nem eu estou mostrando aqui para vocês Essa é a rota Tá? Aqui Que é ao lado do castelo Aí contornando o castelo Você vai chegar por aqui Isso sem precisar passar Tá? E aqui Seguindo em frente A gente vai se deparar Com mais uma igreja E aos pés da estátua Como nas demais Você vai pegar A quinta lágrima Sagrada Aqui De Lingrave Ok? De quebra Ainda tem aqui um NPC Que ele também Estuda feitiçaria Já pode te ajudar Dependendo da classe Que você está jogando Beleza? Então é isso meus amigos Esse foi o vídeo Essas são as cinco lágrimas Sagradas De Lingrave Nos próximos vídeos Eu vou mostrando para vocês As demais lágrimas Das outras regiões Ok? Dessa forma fica mais organizado E a gente vai lançando Em vídeos menores Vai estar tudo na nossa Playlist de guias Então é isso Espero que você tenha gostado Se gostou Não esquece de deixar Sua avaliação Comentário Para o YouTube Entregar o vídeo Para mais pessoas Dá uma olhada Nas nossas playlists Na descrição E fiquem ligados Nos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui! Tchau